Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo, o dono da moto chegou aqui, dono do 67 piratão que vocês viram nos últimos vídeos aí, e mano, vou filmar a reação dele, ele não andou na moto ainda, ele vai andar agora, só que tem um segredo pra ligar a moto aí, rapaz, vamos sentar aí né, ó, ó o segredo aqui ó, é que a gente não teve tempo de ir na outra loja ainda mano, mas ó, o seu pedalo que tava aqui, então, já foi, a primeira coisa foi embora, tem um vídeo de eu pedalando, tem mesmo? Tem, depois você pega lá, já foi embora, então o pedal já, neguinho, acabou com a caminhada dele com esse pedal, e mano, a moto é só tranco, mas primeiramente, deixa o nego bala dar um tranco e mostrar pra vocês como que funciona a moto aqui, deixa o pau aí ó, já fica de zoio pra você aprender como tem que fazer mano, vai de zoio já, é, ó, você mira uma baixada, olha outra coisa, você viu esse motor ligado? Nunca vi, você nem viu o motor ligado ainda? Não vi, o cara nem viu o motor ligado, vamos ver aqui, vamos ver a cara dele lá, que ele começa a girar o negócio aqui, ele não viu o motor ligado ainda não Vamos ver, vamos ver, vamos ver, a cara dele olhando, ó, a reação do cara Cara, o barulho ligou o trem, ó, só que o cobrador dele lá tá meio zoadinho, tá meio zoadinho, tá meio zoadinho Meu Deus do céu E aí, gira Tá, pode ir lá na orelha, vai lá E o cobrador não é pior, né mano Ele tá emocionado Tá quase chorando, rapaziada, ó O cobrador dele tá meio zoadinho, mano, a gente tem que comprar o do cobrador Mas vamos ver a reação dele andando aí O motorzinho vira, hein mano Depois de dois meses sem a moto Ô, Bagui, você manda a mão, Bagui vai, né Gui Você falou, mano, será que é a minha moto mesmo? Você falou? Não, ela precisa da cabeça dele, né Será que ele encheu de lábio, mano Dois meses, cara, sem a moto Rapaz, acelerou o filme, mano Vai ficar doido agora, né Vai falar, mano do céu, mano Chegou mais um, chegou mais um aí Rapaz, chegou outro fuçado ali E as daí, fuçada? É, ixi, meu Deus Vamos ver o que ele vai falar, rapaziada Opa, opa Calma que é bruta E aí Gostou? Rapaz, olha o giro da moto, mano O giro gostou, velho Eita, conta Olha lá, o que tá acontecendo? Rapaz, olha o giro, hein, mano E aí, o que você achou? É diferente? Tá diferente do que tava? Ah, tá louco Você acha que vai correr, Léo? Ah, mano Mas tava no palpite aqui Eu falei que essa moto Gente que tá aqui, ó Gente que tá aqui na rodovia Montada, moto de rua Com placa e tudo Eu acho que ela vem um 190 por hora O neguinho falou que vem um 191 Ah, eu acho que... Você acha? Não dá não Mas 199 dá Você acha? 190 eu acho que vem fácil Você que andou, você achou top? Empurra, né? Primeiro é louco, né, mano? Mano, baguio sai Mano, olha que você enfia a mão, mano Você é louco Parece que vai pular o motor pra fora e a moto é de casa Apaziada, lembrando É um 67 piratão E pra quem não sabe, piratão É o curso não identificado Não tem U É OVNI É disco voador OVNI É o disco voador, né? Não, é objeto voador não identificado Então aqui é o piratão É o curso não identificado É perigoso Falar pra você Não é pra qualquer um É O motor desse aqui, não Né? E sem corte ainda, hein? Você tá doido Rapaz, então o primeiro piratão saindo aí pro cliente, tá? Então o primeiro piratão Não sei se vai ter mais, mas talvez tenha mais, né? Na próxima, na loja que a gente vai inaugurar É o trampo cuidadoso É isso aí Na loja que a gente vai inaugurar A gente vai começar a pegar Mas eu não sei se a gente vai montar essas loucuras aqui Porque vocês que acompanham esse projeto Acho que teve uns 5 vídeos desse projeto Mano, é uma loucura pra pôr esse curso aqui Você viu que tem que, mano Tem que suicidar o motor inteiro Câmbio Tem que suicidar tudo Tudo, né, mano? Então, tipo assim Não é um motor durável pra andar dia a dia Mas só que ele é guerreiro E vai andar dia a dia Mas ele já sabe que tem que andar com cuidado Não é sair metendo a mão aí Mais pra frente eu quero colocar ela pra protótipo Eu quero fazer ela pra protótipo Rapaz Representa Representa Rapaz Hein? Nós tava quase querendo colocar ele no lugar dos 70 Esse motor aqui Pô E lembrando que essa moto tá no álcool É uma louca ainda, hein? Mas tem que trocar esse quebrador Esse quebrador que não tá ruim Quebrador não tá dos melhores, rapaziada Quebrador de twister Na borboleta Mas ele tá entrando ar falso aqui dentro Então não tá legal o quebrador Mas dá pra andar Mas com esse quebrador a moto vem em 190 por hora Agora pra tirar o excesso Não liga a moto Agora a pergunta é que não cala Vai trazer top speed pra galera ou não? Ou vai ficar com dó? Ah não, vamos trazer Vamos trazer um top speed? Mas aqui tem que mexer no carburador, né? O top speed O top speed tem que ter uma meta A meta é na casa dos 180 por hora Eu falo A meta, pra mim A meta é de 190 por hora 190? É Não vai ser fácil Mas também não vai ser difícil É, isso mesmo Vou falar pra você O 190 lá Tá duro pra sair dos 180 Tá duro? Um piratão 180 dá subida, né? É, subindo, né? Agradecendo Rapaz Mas eu vou falar pra você Eu andei com a moto Você não chegou a andar com 190 Mas eu andei O nego bala andou Ela tá mais forte que o 190 no álcool Ela no álcool Tá mais forte que o 190 no nitro É Então só pra vocês terem uma noção Algumas porcentagens Só pra vocês terem uma noção E você tem uma noção Então quem ela tá falando E você viu o 190 Você sabe que ele dá 200 por hora A primeira dessa Qualquer momento Não, e você pode ver Quando você troca de marcha Tipo assim Você vem primeira, segunda Ela cada vez parece que tem um turbo E a moto vai Vai puxando, vai puxando, mano E olha aí que a transmissão Que a moto tá usando, ó A moto tá andando de coroa 30 Pião 16, mano A moto tá curta Vai ter que mexer na transmissão ainda Mas a gente vai pro kit race aqui A gente vai lançar logo, logo Kit race E vai fazer um top speed O kit race E pra um cabradorzinho Um pouco melhor, né, mano? Vamos começar com XR400 XR400 Tá, o teu melhor Pegar o XR do 190 E colocar aqui Só MM E pau Lógica Pela lógica Tem que dormir Assim, mas ou menos Dá um pouco de falta, né? Então eu vou falar a verdade Essa moto E o 190 Vai dar um pouquinho de excesso Essa moto E o 190 É mais ou menos De 4 ou 7 por hora A diferença De Cilindrada Exato Não, essa moto Tem uns 5 cilindradas A mais Que o 190 É 5 a mais Ou a menos Não, mas Essa moto tem mais cilindrada Que o 190 Então, rapaziada Esse daqui é o vídeo A gente vai entregar a moto Pro cliente agora Então Deixar ele curtir a moto Um pouco E a gente vai trazer O top speed dela E trazer Cavalaria no dinamômetro O que tem de potência Esse motor aqui Então, o que é o primeiro passo? Top speed A gente vai fazer o top speed Com o carburador E o combustível E com o mesmo combustível E o carburador A gente vai passar no dinamômetro E mostrar pra galera A cavalaria dele Eu chuto ali Uns 19 cavalos Eu chuto Já de cara Essa moto aqui Já de cara De cara De carinha É 32 cavalos Eu já chuto de cara 32 cavalos Depois que é difícil Pra atingir Não Chuta não Pode ser da 29 Eu errei por 3 É Olha, vai de 28 Da primeira passada Eu já chuto Não, eu chuto Não Espera aí A primeira passadinha Primeira passadinha Eu já chuto 30 Aí depois Que as outras passadas 32 cavalos Tem que ser positivo, mano Eu gosto de fazer uma pergunta Pra você Um copo Um copo pela metade Ele tá o que? Tá menos cheio Do que vazio Ele tá menos cheio Ele tá menos cheio Tá mais vazio Ou mais cheio Um copo pela metade Tá mais cheio Então quer dizer Que você é um cara pessimista Você é um cara Que pensa alto Se fosse um cara Você é um cara otimista Na verdade Porque o cara Quando fala Tá mais vazio Quer dizer que é um cara Que pensa negativo É a mesma coisa daqui Então tem que O copo dela Não tinha nada Se acreditou Algo aqui Já é Mas é igual aqui A moto pode dar 29 cavalos Mas eu tenho que falar Que ela vai dar uns 40 Mas mesmo que não dá Mas aí pelo menos é Ela tem toda a velocidade Não, 190 por hora Eu garanto Que essa moto vai dar Moto montada Eu passei ali Com a bizinha ali Agora a pizza tá favorável Com a bizinha? Deu 155 Eita que bizinha da gota é essa? Você lembra que você tinha uma biz dessa né? 145 Dava 150 quase Nossa mano Original Só a P115 Nunca desmontou o motor né? Não, nunca nem regulou a válvula Malemara calibrava o pneu Malemara se trocar a transmissão Nem transmissão não trocava Só trocava quando quebrava mesmo E o óleo? Óleo Cada 4 mil quilômetros Mano do céu E ela ralava 150 4 a 7 mil quilômetros A 150 a do 60 A rastava dos 150 Então rapaziada Esse aqui é o vídeo Comenta o que vocês acharam A gente vai ficando por aqui Até o próximo vídeo E tá obrigado